Olá pessoal. Você sabe usar protetor solar? Todo mundo sabe usar, mas você sabe como calcular essa proteção? Aqui é a percentagem de proteção que filtrou. Eu vou te ensinar uma forma mais simples para você calcular. Por exemplo, o fator 15. Como é que faz o cálculo? Você faz 14 dividido por 15. Sempre o fator menos 1 dividido por fator. O fator é 15. Então, 14 dividido por 15. Dá quanto? Dá 93% de proteção. Agora, esse é um fator 30. O fator 30 é 30 menos 1 dá 29. É 29 dividido por 30. O fator 30 é 29 dividido por 30. Dá 97%. E o fator 60? 60 faz 59 dividido por 60. Dá 98%. 98.3. Então, pensando no fator 30 para 60, você paga 2 vezes mais caro. Só que a proteção aumenta 1% só, quase. Menos 2%. De 97% para 98. Na verdade, 96.6 para 98.3. Ah, quase 1%, um pouquinho mais. Só que você paga 2 vezes. E de 15%, um fator 15% para 60, você paga 4 vezes. Só que só tem 5% de aumento. De 93% de proteção para 98% de proteção. Então, é tão pouca proteção, mas você aumentou muito mais a química, não é? Você aumentou muito mais a química, muito nocivo para o seu organismo. Sempre tem metais pesados como alumínio, como refletor, tem outras químicas. Então, e não vai... Toda vez que você entra na agua, tanto de 30, 15, 60, vai cair. Você tem que passar de novo. Então, a proteção, aparentemente, a pessoa faz 60, ou tem gente que coloca 70, não é? Não faz muita diferença, quase 100%. Então, de 15 você dá 93% de proteção. De 30 vai dar 97%. De 60, dá 98%, 1% de diferença. Então, se você quer proteger mais, ao invés de comprar 60, compra de 30. Você compra metade do preço. E está na mesma coisa. Quase mesmo. 1% de diferença é muito pouco. Só que o preço é 2 vezes a mais. Isso é muito. É sempre... Você compra um flasco de 60 proteção, fator 60, você compra 2 de 30. Compra 4 de 15. Então, quando você faz esse cálculo, você fica sabendo como calcular o custo e benefício, e o que é, como é o fator de proteção. Eu vou repetir de novo. Então, o fator de proteção, você quer saber quantos porcentos de proteção de luz? Você usa fator menos 1 dividido por fator. 30 é 30 menos 1 dividido por 30. 60 é 60 menos 1 dividido por 60. Faz cálculo no celular. 15 é 15 menos 1 dividido por 15. Então, o fator de 15 é 14 dividido por 15. O fator de 30 é 29 dividido por 30. O fator de 60 é 59 dividido por 60. O fator de 70 é 69 dividido por 70. O fator de 80 é 79 dividido por 80. A pessoa fala, e o fator de 20? 19 dividido por 20. E o fator de 25? 24 dividido por 25. É sempre um número a menos por cima e um número agravador por baixo. E você faz um percentagem de proteção, de redução de luz solar. A gente esta falando disso, você só deve usar para o rosto, para lugares sensíveis. Mas, a maioria das vezes, você precisa tomar sol. Então, deixa a perna, deixa o braço, sem colocar. Mais cabeça, rosto e pescoço. Que você precisa mais da proteção. Ok?